Então, agora com a bateria desconectada, eu posso começar a trabalhar aqui com a caixa de fusíveis. Para remover aqui a caixa de fusível, ela é encaixada com duas travinhas aqui. Então, puxa ela aqui e ela sai, ó. Idêntica à que foi comprada. Então, eu removi aqui a parte inferior, que é uma tampinha. Essa daqui, que é encaixada. Ela está bem derretida. E aqui está os fios. Então, eu vou desconectar os fios. Então, eu vou substituir esses conectores aqui. Vou colocar novo. Tem o kit aqui, que vem com esse pacotinho, com os kit novos. Vou fazer a substituição aqui dos bornes aqui do fusível. Uma informação importante é que esses terminais, eles não são todos iguais. Então, você pode observar que esse aqui, ele tem uma abertura maior, para um calibre de fio maior, e esse tem um calibre menor. Então, para esse fio mais, com um calibre maior, né, vai esse daqui. E esse menorzinho, esse daqui. Então, depois que você conectar aqui os cabos, o parzinho, sempre observar que tem o lado certo, tá vendo? Então, o lado liso é para dentro, e o lado, com as molinhas, para o lado de fora. E daí, também colocar essa travinha aqui, para ele não se soltar, né? Ok? Então, um lado aqui já está pronto, agora eu vou fazer o outro lado. Ó, então aqui é como ficou aqui o procedimento com o estanho. Ele ficou bem seguro, ó. Então, eu usei esse tipo de estanho aqui, e o ferro de solda, para poder fazer o reforço, para não dar mau contato. Então, agora a parte dos conectores estão prontos. Ficou certinho. Agora falta conectar aqui, esse conector aqui. Então, já fiz a conexão aqui, da parte de alimentação, aqui do parafuso. Estou colocando a fita isolante, e vou colocar a tampa. Então, está realizado com sucesso. Foi colocada a tampa traseira, feita a isolação aqui com fita isolante. E agora eu vou colocar os fusíveis. Então, aqui coloquei o fusível. Resolvei aqui um WD-40, para facilitar aqui. E cada fusível tem uma corrente. Então, aqui na tampa tem uma guia, né? Tem um lado aqui que tem uma guia, e ela não encaixa desse lado. Ela encaixa somente desse lado. Então, significa que aqui é um fusível de 60, aqui é um fusível de 50 amperes, aqui é um de 40, e aqui é um de 30 amperes. Inclusive, vem escrito aqui, ó, ignição. Justamente o que estava solto e oxidado. Então, eu vou colocar a tampa aqui. Está na corrente certa. Vou colocar a tampa. Então, está zero bala aqui. Está zero quilômetro. A troca de fusível aqui, da caixa de fusível. Então, foi concluída aqui a troca da caixa de fusíveis da bateria. E vamos fazer um teste para ver se está funcionando. Bom, vou ligar aqui a chave. É, agora ele está dando partida, mas não está acendendo o painel. Então, vamos ver por que ele não está acendendo o painel. Então, agora eu vou abrir aqui o parafuso aqui do compartimento de fusível e daí dar uma examinada aqui para ver se tem algum fusível aberto aqui ou algum mau contato. Então, eu verifiquei todos os fusíveis, tudo ok. Nenhum mau contato. Então, agora eu vou remover aqui os parafusos para ver se está indo tensão aqui na parte da ignição do carro. Então, após verificar que a caixa de fusível está tudo ok, eu descobri que tem um mau contato aqui nesse fio aqui. Então, quando mexe nele, ele acende o painel ou apaga o painel. Então, o mau contato está aqui, na parte da ignição, aqui no miolo, na parte elétrica, no fio laranja. Então, quando mexe nele aqui, ele liga o painel e quando mexe, apaga. Então, agora eu vou tirar esse conector para ver se é um mau contato no conector ou se é na parte elétrica aqui do miolo da chave. Então, eu tirei o conector e pude observar aqui que tem indícios de aquecimento aqui. Ele está bastante queimado. Agora eu vou ver se o aquecimento é por mau contato no conector ou é um mau contato aqui na miolo aqui da chave. Então, eu vou fazer um teste aqui com o multímetro para ver se o defeito é aqui ou aqui. Bom, resumindo a história, o defeito está aqui nessa peça. Vai ter que ser trocado ela. Ela faz com que o circuito seja alimentado. Então, você pode ver que tem vários fios aqui. Tem um vermelho que vem da bateria. Tem o laranja que alimenta o painel. E tem o marrom aqui, que é a partida. E daí, devido a um mau contato que está aqui, é o que faz ele não pegar. Agora, por exemplo, o painel está aceso. Então, se eu der a partida aqui, uma partida direta aqui, ele pega. O carro pegou. Funcionando. Olá, pessoal. Então, para concluir esse vídeo, para não ficar muito longo, então, foi resolvido aqui. O carro está pegando agora. Vou mostrar aqui. Então, eu vou ligar ele aqui. Está vendo? Acendeu o painel. Vou dar a partida. Pegou na hora aqui. Só tem a luzinha aqui do freio de mão. Tudo certinho. A chave funcionando perfeitamente. O carro ligando. Então, qual que era o problema? Além da caixa de fusível da bateria, também tinha aqui o comutador da chave de ignição que foi trocado. Então, esse comutador aqui, eu consegui trocar ele ontem à noite, porque eu estava precisando usar o carro, né? E daí, aqui, ó, tem o manual. Esse daqui é o velho. É o que está com defeito. É uma peça muito antiga, original do carro. O carro aqui é 97, então, ela tem mais de 20 anos de uso. Uma hora, ela estraga, né? Então, aqui, o fabricante está dizendo aqui que a instalação, você não deve mexer na posição dela. Ele já veio na posição correta. E daí, tem aqui a foto de como que é a posição. Então, está escrito aqui como que faz a instalação. O fabricante é esse daqui que eu comprei. É uma empresa... É uma empresa de São Paulo que produz. Vou focalizar aqui. É uma empresa de São Paulo. Então, eu vou testar a qualidade da peça. E a posição que eles falaram coincide com essa marcação que tem aqui, ó. Tem uma marcação aqui e uma marcação aqui nessa parte. Essa parte branca aqui, ela se move tanto no sentido anti-horário como no horário. Então, o que acontece? Esse carro aqui, ele funciona assim. aqui ele está ligado, certo? Ó, daí você vira para a esquerda, desligou. Então, apaga tudo. Mas tem aqui, ó, é uma coisa da Fiat, uma travinha aqui que você vira para trás e ela liga a lâmpada. Né? Para ligar a lâmpada de estacionamento. Para você poder tirar a chave e o carro ficar com a luz de estacionamento ligado. Então, você aperta esse aqui e vira para a esquerda aqui, anti-horário. Né? Porque o... o fabricante da Fiat, quando você tira a chave, ele desliga tudo. Não tem perigo de você esquecer o farol ligado. E tem outra coisa também. Quando você liga o carro aqui, né? Por exemplo, ele acendeu os farol. Quando você dá a partida, ele apaga o farol. Então, devido a isso, é uma complexidade do caramba aqui esse sistema. Porque ele tem que apagar os farol na hora que você dá a partida. Mas o bom que foi trocado isso aqui, resolveu o problema. O carro está pegando, ó. Funcionando perfeitamente. Então, era um mau contato aqui dentro. E é uma peça muito barata. Então, eu consegui fazer o conserto aqui do equipamento, do carro. E eu recomendo que só pessoas que tenham... que sejam qualificadas para trabalhar com isso, sabe? Porque é muito perigoso uma pessoa que não entende tentar fazer o serviço e acabar provocando até um incêndio. Então, eu aconselho você contratar um profissional altamente qualificado. uma pessoa da sua confiança para fazer tudo certo. Mas é bom você saber o que está estragado no carro para você não ser enganado, né? Então, você leva no lugar de confiança. Você já vai saber o que tem que fazer. E daí, o conserto vai ficar muito dentro do teu orçamento. Para você não ter nenhuma surpresa. Então, a informação é muito importante. Referente a executar o serviço, eu não recomendo para quem não tem experiência, entendeu? É que eu já tenho um curso de eletricista vincular que eu fiz no passado. Então, eu entendo o que eu estou fazendo. Mas quem é leigo aconselho a procurar um profissional, uma alta elétrica. Obrigado. Tchau a todos. Tchau.